O Kavik Yoli, enquanto os jogadores do Cruzeiro no centro do gramado fazendo festa Deixa eu ver aqui o Kavik Yoli Kavik Yoli, situação delicadíssima, né? O início de temporada de campeonato brasileiro terrível, terrível Já deu pra fazer um diagnóstico? Por que tantos gols? Perguntava pro Juninho, deu a impressão que o meio campo ficou muito exposto com ele, o Alê Sem uma pegada mais forte O que que tá acontecendo, na sua opinião, com tantos gols sofridos, amigo? Estamos jogando bem, jogando bem Toda vez que a gente joga bem, a gente não toma gol e ganha o jogo Não estamos jogando bem E tem que trabalhar pra melhorar, não tem que falar nada, não tem que falar nada Tudo que a gente vê aqui falar pra câmeras, no microfone, é repetitivo Coisas que alguém de nós, algum de nós, algum de nós já falou Então agora é momento de ouvir críticas Assimilar as críticas De quem realmente entende Porque no momento em que o clube não tá bem No momento em que a equipe não tá bem O clube não tem nada a ver com isso, é a equipe No momento em que a equipe não tá bem A gente tem que ouvir críticas, assimilar, baixar a bola E trabalhar, quanto menos falar nesse momento melhor É trabalho, cara, é o trabalho Mas só com o trabalho a gente sai dessa situação, não com palavras